A Rádio Web Sementes da Boa Nova apresenta agora, cursos online, a sua oportunidade de aprender um pouco mais e interagir conosco. Um oferecimento, Associação Espírita Sementes da Boa Nova. Boa noite, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje, sempre. Estamos aí iniciando as nossas atividades doutrinárias, né, através da internet, e hoje na companhia da nossa querida Eliana. Boa noite, Eliana, apresentadora do Grão de Mostarda. Boa noite, Mário, boa noite a todos. Isso aí, hoje o estudo ganhou um up aí com a nossa querida Eliana. Gente, olha, para quem não nos conhece, né, nós somos aí do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo. E nós temos também a nossa Rádio Web Sementes da Boa Nova, a primeira rádio espírita do litoral norte do estado de São Paulo. Quem quiser curtir a rádio, vai lá na Play Store, digita lá Rádio Web Sementes da Boa Nova, baixa aí para o teu celular, para o seu tablet, e aí você vai ter a melhor programação espírita que você possa ouvir. Várias músicas, gente, músicas maravilhosas. Nós temos audiobooks, podcasts, entrevistas, palestras, enfim, uma infinidade aí de atividades. Então, baixa lá para o teu celular e curte, que vai ajudar a gente na nossa divulgação. Além disso, nós temos também outras atividades presenciais e outras também pela internet. Vou colocar a nossa vinheta e na sequência, então, a gente inicia o estudo da noite. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. abençoe a cada um dos festas, certo? Então, vamos nessa. Você lê pra nós? Leia, a gente tá, então, no capítulo oito, quem quiser ir acompanhando no Kardecpedia, e tem 126, Laboratório do Mundo Invisível. Temos dito que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em largos panos, ou mesmo com os trajes que usavam em vida. O envoltório em panos parece costume geral no mundo dos espíritos, mas onde irão eles buscar vestuários semelhantes em tudo aos que traziam quando vivos, com todos os acessórios que os completavam? É fora de qualquer dúvida que não levaram consigo esses objetos, pois que os objetos reais temos ainda sob as vistas. De onde, então, provém os de quem usam no outro mundo? Esta questão deu sempre muito o que pensar. Para muitas pessoas era, porém, simples motivo de curiosidade. Todavia, a ocorrência confirmava uma questão de princípio, de grande importância, porquanto sua solução nos fez entrever uma lei geral, que também encontra aplicação no nosso mundo corpóreo. Múltiplos fatos a vieram complicar e demonstrar a insuficiência das teorias com que tentaram explicá-la. Só um pouquinho aí, Eliana. Então, veja só, gente. Essa é uma questão que traz muita curiosidade, em especial aos nossos entes queridos que já partiram para o plano espiritual e aí a gente fica pensando puxa, como é que eles vão estar vestidos lá, né? Como é que acontece esse processo aí de estar de alguma forma vestido? se eu desencarnar, como é que eu vou aparecer lá no plano espiritual? Então, essa é uma questão que realmente intriga as pessoas, né? Deixa uma grande curiosidade e nós vamos, então, de alguma forma, tentar esclarecer isso. Porque, em verdade, todos nós, algum dia, iremos para o plano espiritual e como chegaremos lá, né? Como nós vamos estar vestidos no plano espiritual ao desencarnarmos? Então, vamos seguir aí a linha de raciocínio e vamos, de alguma forma, entrar no mérito da questão, tá? Então, vamos lá, Eliana. Até certo ponto, poder-se ia compreender a existência do traje, por ser possível considerá-lo como de alguma sorte, fazendo parte do indivíduo. O mesmo, porém, não se dá com os objetos acessórios. Qual, por exemplo, a caixa de rapé do visitante da senhora doente de quem falamos no número 116? Notemos, a este propósito, que ali não se tratava de um morto, mas de um vivo. E que tal senhor, quando voltou em pessoa, trazia na mão uma caixa de rapé semelhante em tudo a da aparição. onde encontrara seu espírito a que tinha consigo quando sentado junto ao leito da doente? Poderíamos citar grande número de casos em que espíritos de mortos ou de vivos apareceram com diversos objetos, tais como bengalas, armas, cachimbos, lanternas, livros, etc. É, só o caso específico aí da tabaqueira, né, que na tradução da Eliana tá, não sei o que, de rapé, né, como é que é que tá a tradução aí? Fala caixa de rapé? Não entendi. Caixa de rapé? Caixa de rapé. É, na minha aqui tá tabaqueira, né. Então acontece, gente, que é uma coisa interessante, que a princípio até ele vai dizer ali um pouquinho mais pra frente, que as coisas materiais a princípio teriam um duplo, né, no sentido de ter essa mesma organização material, mas no plano espiritual de forma quintessenciada, né, e tudo indicava que as coisas eram por aí. Mas, em especial, a gente foi compreendendo melhor e especificamente no caso da tabaqueira teve a explicação, mais aprofundada a respeito do assunto. Aqui, ele tá fazendo um resumo, né, ele vai colocar um resumo, mas a explicação correta está ali anteriormente, especificamente no caso da tabaqueira, que ele explica que não é o duplo, né, mas sim a possibilidade através da modificação do fluido cósmico universal, que é aquela matéria que compõe todas as coisas, né, lembra que nós temos dois princípios no universo, né, Deus, o princípio material e o princípio espiritual. O princípio material também é chamado de fluido cósmico universal, que é a matéria primária de todas as coisas. Tudo que é matéria deriva desse fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal, ele pode ser modificado pelo princípio inteligente. Então, o espírito através da sua capacidade, da sua vontade, ele modifica, né, esse princípio, esse fluido cósmico universal e transforma esse fluido nos objetos a quais ele pretende usar e atuar em cima disso. Então, lembremos que há a possibilidade sempre de nós modificarmos esse fluido através do nosso pensamento. Se a gente for ver lá as colônias espirituais, né, essas colônias são sempre o quê? Construções mentais desse fluido cósmico universal modificado segundo a mente que o idealiza. Quando a colônia é bonita, né, a gente tem lá o nosso lar e tantas outras colônias, elas foram criadas por mentes capazes que, transformando esse fluido cósmico universal, constituíram essa matéria no plano espiritual que é a formação dessas colônias. E quando a gente vai lá para as regiões umbralinas, que também existem lá cidades, essas cidades são criadas pelas mentes em desalim que modificam lá o fluido cósmico universal e constroem daquela maneira horrorosa em desequilíbrio, né? Então, veja, são mentes criando e modificando o fluido cósmico universal, tá certo? Entrou a Lucy Helena. Boa noite, Lucy. Deus te abençoe. Vamos lá? Os cachorrinhos estão falando muito. Não, tranquilo, vamos lá. continuando. Veio-nos então uma ideia de que possivelmente aos corpos inertes da Terra correspondem outros análogos porém etéreos no mundo invisível de que a matéria condensada que forma os objetos pode conter uma quinta essência que nos escapa aos sentidos. Não era destituída de verossimilhança esta teoria, mas se mostrava impotente para explicar todos os fatos. Um há, sobretudo, que parecia destinado a frustrar todas as interpretações. Até então, não se tratara senão de imagens ou aparências. Vimos perfeitamente bem que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível, mas essa tangibilidade é apenas momentânea e o corpo sólido se desvanece com a sombra. Já é um fenômeno muito extraordinário o que o é, porém, ainda mais, é pronunciar-se, é produzir-se matéria sólida persistente, conforme o provam numerosos fatos autênticos, notadamente o da escrita direta de que falaremos minuciosamente em capítulo especial. Todavia, como este fenômeno se liga intimamente ao assunto de que agora tratamos, constituindo uma de suas mais positivas aplicações, antecipar noemos colocando antes do lugar em que pela ordem deveria ser exclamado? Então, há duas coisas aqui a se esclarecer, né, importante. Então, uma coisa é a capacidade que o espírito tem de transformar e criar matéria no plano espiritual através da modificação do fluido cósmico universal. Isso é uma coisa. Outra coisa é as propriedades que o próprio perispírito possui na possibilidade de, por exemplo, ele se tornar aparente tangível, né, através de modificações perispirituais. Tá certo? E outra coisa é o fato que a gente vai ter a partir de agora que ele vai nos relatar, que é criar uma matéria oriunda do plano espiritual, mas que vai persistir e ficar no plano material. Então, veja as amplas possibilidades que os espíritos possuem em relação à matéria em si, né? Eles podem criar matéria no plano espiritual através da modificação do fluido cósmico universal, eles podem modificar a estrutura perispiritual do seu próprio perispírito, fazendo com que em determinadas circunstâncias ele apareça, né, nos casos das materializações e até se tornar tangível, né? Lembrando sempre que esse processo acontece usando o elo intermediário que é o chamado fluido ectoplasmático, né? Que é fornecido pelos médiums encarnados, né? E a terceira possibilidade que também acontece que é a criação de matéria no plano material que persiste. a gente tem um exemplo histórico e bíblico, né, desse processo que são as tábuas da lei, né? As tábuas da lei foram um processo de escrita direta onde materializou-se um elemento que persistiu e ficou, que foi o elemento formador da pedra, né? Porque os traçados lá da lei foram talhados numa pedra, né? E ficaram persistentes durante séculos, né? Até essa pedra desaparecer. Mas é um fenômeno a qual houve uma ação do plano espiritual agindo no plano material para que a matéria fosse criada e persistida, né? Durante aí o tempo que ela suportou. Vamos lá? Mário, e tinha pesquisa de William Crookes, não tinha, com a Kate King? É, William Crookes, para quem não conhece, né? Ele foi um prêmio Nobel de Física e teve várias descobertas no campo da ciência, né? Ele foi o inventor dos raios catótidos, né? E foi aquele que pesquisou aí várias, o quarto estado da matéria e acabando também sendo um pesquisador espírita. Uma curiosidade a respeito do William Crookes, que na época ele fazia parte da Academia Científica Royal, né? E ele foi designado para ser aquela criatura que iria desmascarar o espiritismo, porque o espiritismo estava criando o vulto através da divulgação de várias personalidades, inclusive até científicas, e ele foi designado por um conjunto aí de pessoas para então desbancar a doutrina espírita. E aí o seu espírito científico começou a pesquisar metodologicamente e através dessas pesquisas ele acabou concluindo que o espiritismo era verdadeiro. E ele depois lançou alguns livros a respeito, ele utilizou a médium Florence Cook para várias materializações através do espírito da Kat King, né? E uma das descobertas que ele fez foi justamente essas possibilidades do ectoplasma unindo com os fluidos perispirituais de atingir a possibilidade da tangibilidade, né? E depois vieram outros pesquisadores aí também nesse sentido utilizando aí o ectoplasma nas materializações e fazendo experiências importantíssimas. Nós tivemos também o Alexandre Aksakov que escreveu um livro interessantíssimo, né? Que é um caso de desmaterialização onde a médium ela chegava a perder metade do peso corporal e desaparecia metade do seu corpo. Colocava ela numa balança o peso dela dava pela metade e isso intrigava as pessoas para onde foi essa matéria e depois essa matéria retornava a ela. Então são muitos assuntos muito interessantes a respeito das materializações. Vamos lá? Olha, o doutor Paulo César Fructuoso também faz tem alguns livros que falam sobre essa pesquisa sobre materialização de espíritos. É, os casos mais recentes atuais aí nós temos os livros do Paulo Fructuoso, né? Inclusive ele veio no nosso terceiro CCUBA, né? Seminário de Ciência e Educação em Ubatuba e aí ele escreveu livros importantes a respeito do assunto. Então tem bastante literatura aí, gente quem se interessar, né? Continuemos então. Item 127 A escrita direta ou pneumatografia é a que se produz espontaneamente sem o concurso nem da mão do médium nem do lápis. Basta tomar-se de uma folha de papel branco o que se pode fazer com todas as precauções necessárias para se ter a certeza da ausência de qualquer fraude. Dobrá-la e depositá-la em qualquer parte numa gaveta ou simplesmente sobre um móvel. Feito isso, se a pessoa estiver nas devidas condições ao cabo de mais ou menos longo tempo encontrar-se-ão traçados no papel letras sinais diversos palavras frases e até dissertações as mais das vezes com uma substância acinzentada análoga a plumbagina de outras vezes com lápis vermelho tinta comum e mesmo tinta de imprimir. Só um pouquinho Eliana esse é um fenômeno bastante interessante e raro de acontecer. Mas nós tivemos na década de 20 e 30 um médium brasileiro na verdade ele de origem italiana se radicalizou no Brasil chamado Carlos Mirabelli que num primeiro momento ele foi considerado louco acabou sendo internado lá em Santos mas depois o próprio diretor lá da clínica psiquiátrica observou que ele não tinha nada de louco apenas ele era portador de fenômenos transcendentes acabou sendo estudado pela escola politécnica e vários outros cientistas vieram estudar e o Carlos Mirabelli uma das potencialidades que ele fazia era a escrita direta ele inclusive ele fazia escrita direta em línguas até mortas como sânscrito latim hieroglifos então as pessoas colocavam lá um cofre o cofre é óbvio que está tudo fechado e de repente uma folha aparecia lá escrita em hieroglifos por exemplo e isso está tudo documentado existem documentos a respeito dessas pesquisas existem essas cartas fotografadas então são materiais fidedignos de fenômenos raríssimos mas esse Carlos Mirabelli ele era portador desse fenômeno inclusive até da levitação e tantos outros fenômenos existe um livro a respeito dele se eu não me engano é Fenômenos Biopsíquicos de Carlos Mirabelli enfim não lembro o nome correto mas existe um livro que relata dessas experiências e traz todas as informações pertinentes a respeito do assunto entrou nossa querida Lilian boa noite Lilian Deus te abençoe boa noite Lilian continuando então eis o fato em toda sua simplicidade e cuja reprodução se bem pouco comum não é contudo mais rara por quanto pessoas há que a obtém com grande facilidade se ao papel se juntasse um lápis poder-se ia supor que o espírito se servira deste para escrever mas desde que o papel é deixado inteiramente só evidente se torna que a escrita se formou por meio de uma matéria depositada sobre ele de onde tirou o espírito essa matéria tal problema a cuja solução fomos levados pela caixa de rapé a que há pouco nos referíamos é antes da da Helena ler aí a 128 né lembrando historicamente falando nós tivemos anteriormente né as tábuas da lei nós tivemos as escritas no palá na parede do palácio do Nabucodonosor né apareceu lá as escritas de forma garrafais e que assustou todo mundo ali naquele momento né então esse fenômeno da escrita direta já vem né de muito tempo e realmente ele traz esse cunho interessante né porque de repente do nada aparece né algo escrito e muitas vezes isso permanece durante um bom tempo então é um fenômeno muito interessante e raro de acontecer mais possível tá certo boa noite Marlene boa noite é o Mário eu lembro que quando eu entrei na doutrina eu queria muito ver um trabalho de materialização né acho que todo mundo quer é e aí depois que eu li o livro Missionários da Luz de André Luiz capítulo 10 materialização André Luiz vai questionar justamente o porquê que esses trabalhos de materialização não acontecem cotidianamente né eles tiveram um momento pra chamar atenção pra que a gente conhecesse o espiritismo mas por conta do nosso desequilíbrio psíquico né mental emocional esses trabalhos de materialização eles são tão perigosos que ele disse que entidades das trevas poderiam senhoreá-los né senhorear os médiums e acabar com os trabalhos prejudicando muito a integridade inclusive física dos médiums das pessoas que estão ali então inclusive onde eles estão fazendo vendo esse trabalho de materialização né eles falam do perigo desse tipo de trabalho né até o doutor Paulo fructuoso ele vai dizer que ele teve que frequentar cinco anos pra tentar equilibrar fazer meditação pra tentar participar de um de um trabalho de materialização que ainda está ativo lá no Rio de Janeiro né então foi muito bem falado isso né é a única coisa inclusive isso até a fala do Paulo fructuoso a única coisa que justifica a presença desse tipo de trabalho é quando ele é voltado à cura né é a única justificativa que se tem hoje plausível para a existência desse trabalho diferentemente do passado né se a gente for pegar a própria história da civilização onde havia determinada época profetas e tantas outras ações e fenômenos de ordem espetaculares né a gente lendo a bíblia vê aí as ações e os fenômenos que os profetas nos narram e depois na sequência nós temos na idade média também os magos feiticeiros e bruxas fazendo coisas fantásticas né miraculosas até em determinado sentido e hoje já não haver mais essa ação tudo tem uma explicação primeiro que em determinadas épocas da humanidade era necessário o ver para crer né porque uma coisa é você contar outra coisa é você ver né então era necessário esses fenômenos de ordem visuais para que as pessoas mexessem com elas né eram espíritos muito embrutecidos e então esses fenômenos mexiam no sentido puxa né o que está por trás disso já hoje isso não há mais a necessidade o advento do consolador prometido trazendo a nossa razão a as perquirições os questionamentos a nível filosófico a nível psíquico e o entendimento né sendo a prioridade então deixou-se de lado o o o fator né de ver para crer hoje acredita-se se quiser e se acredita então vamos usar as potencialidades em prol de um objetivo nobre e por isso que Paulo frutuoso diz que só é justificável a presença de esse tipo de de trabalho se ele for voltado ao auxílio a cura de pessoas mas ele ainda diz mais não a simples cura de um algum probleminha simples mas cura de coisas gravíssimas onde a medicina tradicional já não penetra mais já não há mais recursos que a ciência possa oferecer e aí então entra em ação esse tipo de trabalho e aí então isso é justificável porque realmente como você falou ele é algo que não é simples é complexo demais é necessário todo um trabalho por trás toda uma segurança todo um rigor em várias coisas porque realmente pode acontecer as piores desgraças em especial aos médiums né que estão ali atuando nesse nesse contexto vamos lá a próxima 128 foi o espírito São Luís quem nos deu essa solução mediante as respostas seguintes citamos um caso de aparição do espírito de uma pessoa viva esse espírito tinha uma caixa de rapé do qual tomava pitadas experiment experimentava ele a sensação que experimenta um indivíduo que faz o mesmo resposta não continua Mário pode ir lá aí a gente arremata na segunda tá aquela caixa de rapé tinha forma da de que ele se servia habitualmente e que se achava guardada em sua casa que era de tacar a caixa nas mãos da aparição uma aparência era para que a circunstância fosse notada como realmente foi e não tomassem a aparição por uma alucinação devida ao estado de saúde da vidente o espírito queria que a senhora em questão acreditasse na realidade da sua presença e para isso tomou todas as aparências da realidade então veja só né antes de iniciar aqui os comentários boa noite aí para nossa querida Olinda tivemos junto agora há pouco aí na parte prática né do livro dos médiuns e agora você está aí na teoria na internet muito bem minha querida então lembremos gente que o espírito né carrega consigo um propósito esse propósito é no caso em questão da tabaqueira é fazer com que a pessoa no caso a vidente tivesse ali a plena convicção dela estar vendo algo que ela já havia vivenciado então esse espírito que no caso estava encarnado ainda ele ele portava em vida essa tabaqueira e ele tinha esse hábito então quando ele a procura espiritualmente na sequência ele também quer mostrar que é esse é possível né as aparências do encarnado também para o desencarnado e quando ele pergunta se ao cheirar o rapé ele teria a mesma sensação quando encarnado ele diz que não e isso por uma lógica né não porque é uma matéria quintessenciada trabalhada de uma forma diferente e ele não tendo mais naquele momento né porque ele estava perispiritualmente desdobrado então a sensação não seria igual a que ele estivesse na matéria estivesse vamos dizer assim com o perispírito de volta ao corpo material então a sensação não é igual a que ele estivesse no plano material né e isso nos dá um uma grande vamos dizer assim é informação a respeito das sensações que os espíritos têm ao desencarnar e justamente a necessidade que eles ainda possuem de ter as mesmas sensações quando encarnado então por exemplo quando o cara estava vivo e ele bebia né o que que a bebida trazia para ele várias sensações a quais as mais preponderantes elas estavam sendo atuantes no físico então o físico recebia essas informações e repercutia essas informações para o espírito e isso num ciclo a qual acabou tornando-se um vício não é verdade ao desencarnar o que que vai acontecer ele não tendo mais o físico mas ao mesmo tempo a sua psique é acostumada com aquelas mesmas sensações e não tendo mais o corpo ele passa agora a precisar estar em associação com alguém com algum corpo físico para que através dessa associação ele tenha esse sentimento mesmo que de forma limitada mas de alguma forma a lhe satisfazer aquele vício a qual ele adquiriu durante a sua vida material então o que que acontece esse espírito não tendo mais a possibilidade de ter as mesmas sensações quando ele tinha no físico ele se une a alguém que no caso está a beber e essa união lhe dá uma espécie de sensação vamos dizer assim similar a que ele tinha como antes mas não o suficiente para ser igual né porque é o que uma reverberação uma repercussão da sua união com o corpo material daquele irmão que infelizmente está ainda viciado e daí isso acaba potencializando os vícios dos encarnados porque eles acabam tendo que dividir as suas sensações com os espíritos que estão associados a ele né e vulgarmente falando segundo o dito popular quando alguém que bebe vira lá e diz que é para o santo né já viu isso Helena o cara antes de beber ele fala vou dar um pouquinho para o santo no fundo ele está dividindo né com o santo dele mas o santo dele não é o santo a qual ele acha que é né é um outro tipo de santo mas infelizmente ele é um parceiro ele divide as sensações com esses espíritos ainda apegados à matéria tá certo vamos lá e tem três ah não é quatro né é o três é o três mesmo dizes que era uma aparência mas uma aparência nada tem de real é como uma ilusão de óbito desejarmos saber se aquela caixa de rapé era apenas uma imagem sem realidade ou se nela havia alguma coisa material certamente é com o auxílio deste princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes aos que o espírito usava quando vivo no caso aqui é espírito e você falou perispírito tá quando ele diz o seguinte né é com a ajuda desse princípio material que o espírito aparenta vestir-se com roupa semelhante então agora ele já está dizendo que existe né um princípio material a qual o espírito vai se utilizar para então formar aquilo que ele veste né aquilo que ele deseja portar então está entrando aí um novo adicionante nesse contexto né que é esse princípio material que ele está nos dizendo aí nesse contexto o espírito como é é criador né através aí das suas amplas possibilidades ele de acordo com a sua vontade ele vai moldar esse material que nós chamamos aí de fluido cósmico universal de acordo com as suas possibilidades vamos lembrar no caso de André Luiz né quando ele desencarna e ele fica lá oito anos no umbral tem determinado momento da narrativa que ele descreve que as suas roupas estão rasgadas né estão sujas rasgadas rotas não é isso não existe determinado momento que ele fala que as suas roupas e aí a gente pensa que roupa que ele está dizendo será que ele estava vestindo uma roupa né então é essa roupa qual ele estava vestindo era a mesma roupa que ele havia sido enterrado né e daí a importância que nós vamos dizer a partir de agora da gente é vestir adequadamente os nossos entes queridos ao desencarnar né dele ter lá uma roupa boa né uma inclusive as roupas íntimas meia etc sabe por que gente porque o espírito não tendo ainda condições né de ter a o equilíbrio suficiente para ele poder plasmar com a sua própria vontade as suas próprias roupas as suas túnicas né que a gente vê lá nas obras de André Luiz aquelas túnicas bonitas né de cores maravilhosas esvoaçantes enfim quando o espírito já está equilibrado e em condições ele mesmo faz essa criação mas quando ele não tem condições por um automatismo da sua mente ele vai replicar vamos dizer assim é automaticamente a roupa a qual ele desencarnou e daí então a importância dele estar com essas roupas porque a partir do momento em que ele vai passar pelo processo que nós chamamos de perturbação isso está muito bem descrito no livro O Céu e o Inferno quem quiser saber desse chamado período de perturbação vai lá estudar no livro O Céu e o Inferno que existe lá explicações muito apropriadas a respeito disso todos nós passaremos por esse período chamado de perturbação após a morte do corpo físico e que está muito ligado com ainda os laços fluídicos que unem o corpo espiritual com o corpo material enquanto ainda houver laços fluídicos ligando esses dois corpos nós ainda estamos nesse chamado período de perturbação após o último laço rompido então essa perturbação cessa e nesse sentido como ainda não tem um equilíbrio suficiente a minha mente num automatismo vai criar uma réplica dessa roupa a qual eu desencarnei e isso vai lhe sustentar até o momento que ele se harmonizar e aí ele poder ele mesmo através da sua capacidade criar a sua própria roupa André Luiz como ainda não estava ciente do seu estado estava no período de perturbação aquela roupa a qual ele foi enterrado foi sendo consumida nesses anos a qual ele ficou lá no umbral e foram se rasgando foram acabando naquele estado de deterioração a qual essa matéria formadora dessa roupa sofria a ação do próprio plano espiritual é uma coisa difícil de entender mas lógica tá certo isso aí eu preciso comprar uns pijamas mais bonitos fica registrado aqui roupa de grife meu desencarne aquele vestido de gala não vai faltar lindamente para o plano espiritual item 4 dar-se-á que a matéria inerte se desdobre no meu aqui Helena tem uma observação do item 3 do teu não tem não então eu vou ler aqui que essa observação é importante é evidente que devemos entender a palavra aparência no seu sentido de aspecto de imitação a tabaqueira real não estava com o espírito a que ele segurava era apenas a sua representação era pois uma aparência em relação original embora constituída por um princípio material a experiência nos ensina que não devemos tomar sempre ao pé da letra as expressões usadas pelos espíritos interpretando-as segundo as nossas ideias expomo-nos a grandes decepções é por isso que precisamos aprofundar o sentido de suas palavras quando apresentarem a menor ambiguidade essa recomendação os próprios espíritos nos fazem constantemente sem a explicação que provocamos a palavra aparência sempre repetida nos casos semelhantes poderia ser falsamente interpretado então no fundo aqui a explicação a tabaqueira era uma aparência perante o fato em si no caso perante a tabaqueira original a real a física mas apesar de ser uma aparência ela era constituída de um princípio material princípio material espiritual olha só a loucura porque a matéria ela tem várias faixas vibratoriais e por isso chamamos de matéria quintessenciada que é aquela matéria que pertence ao plano espiritual ora no plano espiritual não tem casa o plano espiritual não tem construções no plano espiritual não tem outras coisas que a gente pega palpa quando você sonha que o seu corpo vai por plano espiritual no seu sonho você não tem um sonho que você está numa casa que você dirige um carro que você interage com coisas materiais então veja essas coisas materiais que estão no seu sonho são criações mentais através de modificação dessa matéria do plano espiritual então há sim matéria mas é uma matéria mais rarefeita é uma matéria pertinente ao plano espiritual é preciso que nós entendamos isso tá certo é uma matéria zero glúten e zero açúcar então pode sonhar com brigadeiro pode comer à vontade que não vai engordar item 4 dar-se-á que a matéria inerte se desdobre ou que haja no mundo invisível uma matéria essencial capaz de tomar a forma dos objetos que vemos numa palavra terão estes um duplo etéreo no mundo invisível como os homens são nele representados pelos espíritos não é assim que as coisas se passam sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço na vossa atmosfera tem os espíritos um poder de que está longe de suspeitar podem pois eles concentrar a sua vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda a dos objetos materiais quando a gente vê lá nas escrituras tanto no antigo testamento como no novo testamento aquela frase que diz sois deuses a gente entende através dessas explicações que realmente nós somos deuses porque o que um deus faz se não criar não é verdade o deus em suma é um criador o próprio significado um dos significados de deus é criador e ele cria o que as suas criações são infinitas porque infinitamente a sua capacidade de transformar essa matéria que está disseminada no espaço como ele fala aqui e cria de acordo com a sua magnânima vontade e nós em escala diminuta nós também temos essa capacidade de criar e por isso que na escritura somos considerados deuses porque nós também criamos diariamente então por exemplo quando a Eliana né começa a pensar que ela quer um carro por exemplo ela vai criando na sua mente através da chamada ideoplastia um carro específico né sei lá o carro que ela queria e ela vai nossa eu preciso comprar um carro eu quero um carro e ela vai criando esse molde etéreo e que um dia conforme a força da sua criação irá se manifestar na conquista e na compra desse carro e assim acontece com todas as coisas do nosso querer porque na medida que queremos nós criamos mentalmente alguma coisa tudo se realiza a nível do pensar a se materializar no nível material da ação então nós temos essa capacidade de criação e podemos criar coisas boas e coisas ruins quando eu eventualmente crio na minha mente através da minha inveja uma situação ruim puxa eu não gosto de fulano ele é uma pessoa horrorosa eu tomara que ele desapareça enfim eu estou com aquele pensamento ruim estou criando dardos petardos invisíveis que conforme a situação irão atingir aquela criatura a qual eu estou mentalmente desejando mal então nós temos esse poder de criar né porque a nossa mente consegue modificar essa matéria que existe e permeia a todos nós que é o fluido cósmico universal e através da nossa criação nós realizamos coisas quando estamos desencarnados nós não conseguimos potencializar as nossas criações mas ao desencarnar aí nós vamos ver em loco o poder das nossas criações e por isso que há essas regiões infelizes né aí dos chamados vales né porque as pessoas que em vida tiveram atos e ações e pensamentos ruins automaticamente ao desencarnar elas se mantam a esses locais porque isso foi fruto da vida toda dela automaticamente não há como fugir do fruto das suas criações automaticamente eu acabo sendo transportado para essas regiões e fico lá até desafixar o meu pensamento e mudar essa esse padrão de onda mental e a partir dali eu tenho condições de sair porque a gente para para pensar viu Helena como é que esse pessoal fica preso por exemplo no lodo que a gente vê lá nos nos relatos das obras de André Luiz e tantas outras obras que as pessoas vão lá para um vale de sofrimento e ficam presas no charco no lodo lá aí você fica pô por que a pessoa não sai de lá por que ela não consegue sair daquela daquela situação justamente porque o ciclo de onda mental daquela criatura está tão afinada com aquela região que ela automaticamente como um poder magnético intransponível ela é atraída para lá e fica lá sem conseguir sair até mudar o seu padrão mental ao mesmo tempo esses charcos eles funcionam como esponjas gente olha só que interessante porque além deles estarem ali imantados pela sua onda mental automaticamente esse charco esse lodo também vai drenando os fluidos densos e pesados que ele acumulou durante a vida dele então enquanto ele não drenar todos aqueles fluidos pesados e não mudar a sua faixa psíquica aquele lodo aquele charco funciona como uma corrente de uma tal magnitude que ele não consegue sair de lá e aí então drenado todas as energias densas e mudado a sua faixa de onda mental ele se liberta dali e geralmente ele é socorrido e vai aí para uma colônia um pronto socorro receber ajuda tudo faz parte de um grande sistema equilibrado é impressionante isso vamos lá entrou mais gente aí minha querida eu queria dar uma boa noite aqui para o linda para o tel e para nani boa noite boa noite mário é eu queria dar um exemplo aqui também sobre o que você está falando né que a nossa mente vai criando a nossa psicosfera né mental e emocional e aí a gente é aquilo que a gente passa a criar e a cultivar dentro da gente Emmanuel vai falar que existem pessoas que são como espinheiros magnéticos você entra numa sala e aí aquela pessoa está ali presente parece que todo mundo fica quieto todo mundo fica com medo então tem uma sensação ruim porque as pessoas que estão em torno dela sentem aquela vibração então a gente começa a sentir a vibração uns dos outros por isso que tem gente que é como se fosse uma atração um imã que a gente quer grudar quer ficar junto porque é gostoso aquela escorceira dele está equilibrada tem as emoções que estão ali condizentes com a nossa sintonia também a gente acaba se atraindo mas existem outras que nos repelem por conta das reclamações dos pensamentos pessimistas do rancor do ódio da inveja etc e isso a gente pode notar encarnados mesmo e aí desencarnando a gente sabe o que vai ser a medida do que a gente cultiva aqui é e não tem como ser diferente né Eliana porque a vida toda você você emitiu uma frequência de onda né você se acostumou com isso isso tornou-se um padrão comum pra você né e lembrando gente que o nosso corpo físico ele serve como amortecedor como esponja ele é uma espécie de vamos dizer assim de limitador das nossas potencialidades e quando então nós perdemos esse limitador né essa esponja as nossas potencialidades explodem e por isso que Jesus dizia olha ainda quando tiver tempo reconcilia-te com teu inimigo né porque veja só o rancor e a mágoa enquanto ainda estão limitadas e represadas no corpo físico é muito mais fácil de serem transformadas em sentimentos bons porque a partir do momento que eu não tenho mais esse limitador tudo que eu tenho de sentimento vai multiplicar então se eu tenho ódio por alguém se eu tenho mágoa por alguém ao desencarnar aquilo vira superlativo então nesse sentido nós temos um limitador que é o nosso corpo físico e o nosso corpo físico ele nos limita também como pedagogia nós temos essa limitação para também adestrar os nossos sentimentos por exemplo se eu sou uma pessoa que penso em sexo 24 horas por dia se eu estou ainda no corpo físico eu tenho através do esforço através da minha vontade e ir domando esse sentimento para ir então me equilibrando nesse sentido porque se eu desencarnar estando ainda com esse pensamento aí o que vai acontecer eu não vou conseguir mais domar esses meus sentimentos e aí eu vou para o plano espiritual geralmente vai para aqueles antros de perdição naquelas cidades purgatoriais só do sexo e aí eu fico lá durante o tempo em que eu conseguir de alguma forma mudar o meu padrão mental eu estou dizendo isso para todas as coisas viu gente não é só para o sexo não é para tudo se eu sou uma pessoa maledicente se eu sou uma pessoa invejosa se eu sou uma pessoa egoísta então esse sentimento que nutre o meu coração ele enquanto eu não domá-lo depois que a morte do corpo físico vier vai ser muito mais difícil eu atestrar esse sentimento e aí então por isso que as pessoas se reúnem em determinadas localizações após a morte do corpo físico porque essas localizações acabam sendo centros de imantação onde então muitas pessoas com essa mesma vibração acabam sendo atraídas para lá tá certo e aí fica tudo mais difícil tudo mais complicado aí uma forma Mário da gente identificar como é que a gente está pensando como é que está sendo a nossa vida para a gente ir modificando é só seguir aqui o que Jesus disse sobre a candeia quando ele vai dizer aqui Jesus vai dizer a candeia do corpo são os olhos de sorte se os teus olhos forem bons todo o teu corpo terá luz mas se os seus olhos forem maus o teu corpo será tenebroso ser portanto luz que há em ti são trevas quão grandes serão tais trevas ou melhor dizendo que é um simbolismo da interpretação de como que a gente está enxergando o mundo a nossa vida as circunstâncias que nos apresentam diariamente então se a gente olha o outro o trabalho a nossa vida de uma maneira pessimista se a gente olha tudo que há de ruim nos outros então o nosso olhar está em trevas e portanto todo o nosso corpo estará em trevas porque eu vou estar cultivando aquelas energias e ora ou outra essas energias que não seguem a lei vão exteriorizar no corpo através de dores de sofrimento de doenças né e aí esse olhar que Jesus vai dizer aqui não é para que a gente olhe e se critique porque nós todos estamos em evolução então todos nós temos graus de orgulho egoísmo vaidade inveja etc e a gente está todo junto tentando evoluir então esse olhar essa candeia que Jesus vai dizer é observa como você está olhando fulano cicano a sua vida as condições as situações que te apresentam e aí se você olhar e ver que seu olhar está pessimista procura ajuda né procura ajuda de um centro de um atendimento fraterno lá no Seja a gente é muito bem acolhido o Mário mesmo tem atendimento online procura psicólogo que seja psiquiatra para tomar às vezes medicação que precisa para equilibrar aí algumas funções do cérebro para que você volte a ter um olhar melhor então procure ajuda para enxergar o mundo da forma com que ele é né que Deus é misericordioso e bom e nos dá tudo nos fornece todas as condições para que a gente possa evoluir mas a gente ainda não consegue enxergar então acho que esse é um trabalho que a gente tem que fazer constantemente porque assim a gente começa a analisar o que estamos fazendo quem somos e olhar lá na frente que a gente quer ser e aí a gente vai começar a educar a nossa visão então se você se a gente olha dessa maneira não mas vamos ver a boa parte Emmanuel vai dizer a boa parte que tem o nosso irmão né as coisas boas que ele entrega e aí você começa a focar o seu olhar nisso você tocou num ponto importante aí que eu acho que é bom a gente refrisar quando você falou que às vezes é necessário tomar medicação o espírita a gente jamais em momento algum vai dizer para alguém que ele deve parar de tomar a medicação porque o problema é só espiritual então se você ouviu isso em qualquer momento não acredite ou vai embora desse local porque o espiritismo ele alia a ciência com a espiritualidade então muitos casos há realmente a necessidade de ter a medicação e trabalhar de forma coadjuvante com a espiritualidade porque aí você trata o físico e o espiritual ao mesmo tempo então muitas situações tem que sim buscar ajuda médica tem que sim buscar ajuda de profissionais de saúde mas não esquecer de trabalhar concomitantemente com a espiritualidade e aí então o tratamento é muito mais eficiente então lembra sempre gente a ciência está aí para auxiliar a humanidade e a ciência é de Deus portanto é divina e a gente tem que usufruir dela quando realmente houver a necessidade tá certo acho que é isso minha querida por hoje acho que está bom deixa eu anotar aqui onde a gente parou paramos no item 5 5 né isso beleza não andou muito mas o papo estava muito bom não mas é assim mesmo a gente tem que ir devagar e sempre né o objetivo aqui não é fazer o estudo rapidinho mas sim ir se aprofundando quando for necessário bom você faz a nossa prece de encerramento faço sim bom vamos serenando agora o nosso coração pedindo auxílio do nosso mestre Jesus que venha ao nosso alcance equilibre a nossa mente visite cada um dos nossos irmãos que estão aqui hoje estudando conosco levando sua paz seu amor sua misericórdia que ele traga novas inspirações para que a gente possa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir que o senhor esteja sempre conosco que assim seja graças a Deus graças a Deus maravilha se você quiser deixar para nós para os nossos ouvintes as suas considerações a sua palavra amiga fica à vontade eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você hoje com todos vocês aprendendo sobre o livro dos médiuns que é muito interessante e agradecer a Kardec aos espíritos pedir desculpas por alguma coisa pelos meus cachorrinhos aqui e dizer que é muito muito bom é um prazer imenso estar com vocês aqui muito obrigada só tenho a agradecer legal maravilha olha gente antes da gente fazer o nosso encerramento vamos lembrar que amanhã nós vamos ter uma palestra musical tá certo com o Márcio e a Adriana acho que no início do ano passado eles estiveram conosco ou no ano retrasado não lembro mas eles estão voltando aí pra fazer a palestra musical seja feliz brilhe a vossa luz é sempre um momento de concentração de concentração descontração lá no centro onde a espiritualidade usa da música né para o auxílio as pessoas a chamada musicoterapia então vale a pena ir lá curtir o som né cantar junto aí com os nossos irmãos músicos e renovar as nossas energias tá certo e lembrando que após a a palestra haverá os passes tá certo os passes tradicionais e os passes de tratamento e eu queria agradecer a nossa querida Eliana sempre é um prazer uma alegria você estar aqui conosco volte sempre e se puder toda vez que a nossa querida Renata não puder se você quiser nos auxiliar vai ser legal claro estou à disposição então já vou deixar até já avisado para Maria para já escalar você aí na sequência tá bom tá bom e a todos vocês um grande abraço continuem sempre curtindo aí as nossas atividades através da internet lembrando que alguém se perdeu alguma coisa vai lá no site ou vai lá nas nossas redes sociais e reveja aí uma palestra os nossos programas né e com certeza sempre é uma grande alegria nós estarmos aqui levando a palavra de Jesus para todos vocês e mais uma vez lembrando nós inauguramos essa semana uma página de audiobooks no nosso site então vai lá entra no site www.sementesdaboanova.org e onde está escrito arquivos você clica lá vai abrir um subtítulo chamado audiobooks e aí então você clica lá nós temos toda a codificação temos obras de André Luiz temos de outros autores temos obras como os médiuns de Valdo Franco né o Chico Xavier e outros mais então vocês podem escutar no próprio site mas podem baixar também o audiobook em MP3 para o seu computador ou seu celular e escutar aquele livro que você tanto gostaria mas está sem tempo mas no audiobook fica mais fácil porque você está indo lá de ônibus né vai a tal lugar pega o celular e vai escutando durante o trajeto o livro aí depois quando tiver outra oportunidade vai sempre escutando tá bom então grande abraço gente Deus abençoe e até mais tchau tchau A Rádio Web Sementes da Boa Nova apresentou Cursos Online a sua oportunidade de aprender um pouco mais e interagir conosco A Rádio Web Sementes da Boa Nova